Pô, rapaz, rapaga Daniel, o que é isso? Novo adereço, tá usando cachecol? Não, é um lenço embebido em álcool, cara E não é porque eu gosto de beber álcool, não É porque minha garganta se arrebentou Ninguém sabe agora se é dengue, se é covid, se é gripe simples, enfim Vamos tocando a vida, enfim, eu não vou conseguir dar o máximo de mim Que bom, ainda bem, né? Tem que reservar certas partes de mim aí Mas vamos tentar passar análise pra vocês aí da melhor forma possível, beleza? Então, Bitcoin aparentemente tá se recuperando O mercado tá se recuperando A gente vai ver se isso é apenas fogo de palha? Voo de galinha? O que que é? A gente vai ver depois da vinheta Vai! Antes de qualquer coisa, você vai fazer isso aqui, ó Dá like, se inscreve no canal, se tem inscrito, verifique a inscrição Ative o sininho de notificações Ou agite fazer parte do nosso grupo Free O link tá aqui embaixo na descrição Tem também o canal de resultados do grupo VIP Que tá aqui na descrição também E temos também o grupo VIP Que você pode fazer parte por uma taxa de adesão muito baixa Em especial se você assinar o plano semestral Aí sai quase de graça, cara A gente quase que trabalha Quase que paga pra trabalhar pra você Beleza? E não mais, temos aqui esta belezinha Esta Trezor to Wallet Pra você que quer armazenar suas moedas Da maneira mais segura, tecnológica e evoluída possível Trezor Model T Você encontra por aí a R$1.500 Com a gente é R$1.190 Tá bem mais barato, cara Dá o quê? Dá quase 20% da economia? É uma economia boa, né? Acho que dá mais, né? Dá mais que 20% Enfim Vamos lá, né, galera? Vamos lá, então Ó Mercado, o que é que teve hoje? Transações aqui, correntes Mas isso no Brasil não importa muito E nos Estados Unidos A gente teve pedido em si Esse perseguido de desemprego Veio dentro do esperado, né? Quer dizer, na verdade, maior do que o esperado Que era R$212 mil, né? Então menor que o esperado Não sei por que está falando maior aqui Ou seja É um dado otimista para os trabalhadores Mas é um dado que não é muito otimista Para o mercado Que teve um discurso ontem Que na minha opinião Foi sim, Roche Feito pelo Jeremy Powell Não foi um discurso dovish, não Como muita gente está falando Eu acho que ele apertou legal ali Aí é aquela coisa que eu sempre falo O Jeremy Powell é um cara que ele morde e assopra Então ele deu cacetada E começou a brandar Deu outra cacetada e começou a brandar Só que dá a entender Que esse ano aqui vai ser muito difícil A gente ter duas reduções na taxa de juros Em duas reuniões distintas aí Do FONC, tá bom? No mais, a gente teve o balanço de folha do FED Que como já é esperado Não alterou muita coisa E amanhã A gente vai ter simplesmente Payroll, cara Ganho médio por hora trabalhada Muito importante daqui Relatório de emprego no agrícola E taxa de desemprego nos Estados Unidos Ganho médio por hora trabalhada E Payroll Relatório de empregos Seria bom para o mercado Que viesse abaixo do que é esperado Se vira acima É bem ruim Tá bom? Taxa de desemprego É melhor que venha acima Mas por que é melhor que venha acima? Porque quanto mais Mais empregadas as pessoas tiverem Mais elas vão gastar E mais a inflação vai subir E mais vão ter que subir taxa de juros Então isso daí não é legal não PMI Teremos o PMI também Mas o PMI cada vez menos Vem fazendo Grandes arranhos Aí No mercado Então galera O seguinte Conforme eu havia desenhado aqui Existia a possibilidade Da gente fazer esse movimento E corrigir Ele veio até um pouco Para cima do movimento Que eu esperei E corrigiu Só que aqui ele fez Meio uma espécie de fundo duplo Então o que eu vou fazer Eu vou apagar Tudo isso daqui Ele segurou Nesse fundo duplo E eu parto do princípio Que Se o mercado Conseguir romper Esse topo Que está em 5.126 Pontos Vamos ainda andar Para 5.130 A gente pode buscar 5.183 E depois disso Que era a probabilidade Muito alta Da gente ver O S&P Tentando Romper Essa LTB Que vem lá Do topo histórico Que é o que a gente espera Que ele venha fazer Então ele vai fazer um teste Bem aqui Nessa LTB E se conseguir romper A LTB A gente tem que ficar esperto Se ele não vai fazer Um pivô de alta Para cima dela Se fizer Acaba a correção A gente volta a subir Volta a buscar Máximas históricas Para o S&P Bitcoin Bitcoin no 15 minutos O que eu passei ontem Na live Ele fez Exatamente igual Falei que se ele romper 58.200 A gente poderia buscar 59.185 Pegou na lata Um pouco para cima Até né E agora Eu considero Isso daqui Como novo topo Então Se romper Ele já rompeu 59.524 Temos alvos Para 61.135 Quem sabe Tem alvo aqui 60.200 60.581 61.135 Beleza São os três próximos Alvos aí do Bitcoin 60.200 Ainda não buscou Mas deve vir buscar Porque você acha isso Daniel Todas as médias móveis Estão alinhadas para cima Supertrend Está abaixo do preço No 20.000 Abaixo do preço Freepay uma de 610 Está querendo começar a subir Então Tudo positivo aqui Pelo menos no curto prazo Para o Bitcoin O gráfico de uma hora Por outro lado Ele já indicava Uma probabilidade Da gente vir Testar os níveis Entre 0.5 e 0.6 De Fibo Que estão Entre 60.500 E 61.500 A gente pode Muito bem Vim testar esses níveis Segurar aí E voltar a corrigir Lembrando que agora O Bitcoin briga No gráfico de uma hora Pelo menos Com a 3.0 Ema de 610 períodos E caso consiga Um P Deve enfrentar Resistência aqui Da Ema de 200 períodos Então Tem muito feijão Para o Bitcoin Muito espinafre A la Popeye Para o Bitcoin comer Para ele realmente Mandar ver E ir para cima Com tudo Olha Gráfico de 4 horas Da Binance Mesma coisa Corrigiu aqui Poderia segurar aqui Segurou ele Veio pegar o nível 1.4 E agora Cara Eu vou mudar Isso daqui Essa escala Vou mudar Essa escala Puxar para cá A gente vai ter Uma resistência Uma possível Resistência Que pode Até ser interessante Para quem quiser Shortar Nessa região aqui Então o preço deve Vim buscar essa região Para pegar A golden ratio Dessa movimentação Toda ali baixa Que ele fez O gráfico diário O Bitcoin segue Corrigindo Perder o LTA Tudo me leva a crer Que sim Ele vem a buscar Entre 0.5 Em 53.500 E 0.6 Pô, mas você não falou Que pode ser que suba No curto prazo No longo Eu acredito que Ele está simplesmente Fazendo um pullback Para depois cair um pouco mais Acho que vem Muito abaixo De 50 mil Não Acho muito difícil O Bitcoin Vim abaixo de 50 mil Porém Eu não sei Eu não sou dono Da verdade Tá bom A real é essa daí Não tem como Provar para você Que vai ou não vai Sentimento Cara Que é uma análise Muito importante Para o momento Eu vou explicar Por que Ó Preço subindo Com o CVD caindo Ótimo Funding rate caindo Cara A pessoa está praticamente Pagando para abrir Long Para abrir short Então cara Ótimo Perfeito Tá bom E agora Aqui o open interest Aqui a coisa ficou feia Por que Price action sobe Enquanto que instituição Nenhuma Dá a mínima Para o preço subindo Parece que as pessoas Querem ver o mercado Cair mais ainda Liquidations Não diz muita coisa Para a gente E enfim Até que enfim Cara O long short ratio Caiu para baixo De 2 E deu uma bela Diminuída A impact Estava 3,5 Foi para quase Para baixo de 2 Está excelente E aqui a gente tem Um indicador Muito importante também Que é lá no Trading Lite Que ele mostra Que as instituições Querendo ou não Começaram a setar Ordens pesadíssimas Abaixo do Bitcoin O que serve como suporte Em 58 mil Têm 210 mil Bitcoin Para compra Em 57,900 Temos 290 mil Bitcoins Para compra E em 57,800 232 mil Bitcoins Para compra A gente vai ter lá Ordens interessantes Para segurar o Bitcoin A partir daqui Só 67 mil 137 mil Ordens de venda Então pode ser Que ele suba até lá Para depois corrigir Crypto Firmware Ainda que está neutro O que é ótimo Depois de um bom Longo Tempo A gente finalmente Sai da ganância E vai Para essa região De Neutralidade O que é bom Porque espanta um pouco O dinheiro burro Que entrou no mercado Por assim dizer E volta Num momento certo O Smart Money Beleza Por esse vídeo é isso Fui Adiós Se eu tiver Melhor até amanhã Sei nem se vai O Lola Live Mas fui E aí E aí Obrigado.